Eu escuto tudo, mano. Escuto tudo. Mas tem alguma influência em específico, assim, que, pô, mano, essa aqui foi a minha raiz. Foi a primeira coisa que eu escutei, que eu falei, não, é isso aqui que eu quero fazer aqui como negril. Quando eu tiver meu trampo, eu quero ir por aqui. O rap, né, mano? O rap... Ainda é o que canta mais alto, né? É, o que tá falando mais alto. E quem do rap, quem do rap tu escuta, assim, tu fala, pô, mano, esse som é foda, eu curto. Pô, mano, eu escuto meus irmãos daqui, sabe? Tipo, principalmente meus irmãos lá da Quebrada, do Quilombo, sabe? Tem vários também, assim, que tão por debaixo dos pães, que o negro tá não... Tá não sacou. É, tá não sacou. Pô, então vai falar agora o nome da galera que é pro pessoal sacar. Tem vários, pô. Tem o TROG, né? Sim. Que é o mano lá do Monte Castelo. Pá, que meu irmão cresceu comigo junto com a Parada do Samba na escola. Tem o Jonas Cantê. Jonas Cantê. Que é o mano que soltou um som recentemente. É até bom falar o nome dessa galera, porque a gente vai... Isso pra gente mesmo é bom. Pra gente mesmo é bom. São meus irmãos. Tem o Celdin, que eu não posso esquecer. Tem o negro escudo. Tem outros manos também. Pô, pode crer. E essa galera negro, todos eles têm a tua mesma faixa etária? Surgiu no mesmo momento, assim, que tu? Ou são mais velhos, mais novos? Não, eles são, tipo assim, da minha idade, né? Vamos dizer assim, eles têm minha idade. Eles começaram... Tinha um grupo deles, né? Não existe. Aqui é a KTL Cash. Saca? Aqui é a mais galera do Trap, pá. Eles são do Conde Castelo. Pode crer. E o Jonas, ele é um cara que eu, pô, boto fé pra porra nesse cara, sabe? Ele tem essa pegada também de atacar o sistema, de falar mesmo, sabe? Assim, o que é pra falar. Ele canta junto com o Marco Gabriel, pô. Ah, show. Ele faz os ataques com o Marco, sabe? Sim. Tipo, de vez em quando, pá. Porque eu tenho outro mano também que faz com o Marco, mas ele... O Marco Gabriel saca ele também. Sim, muito massa, cara. Essa rapaziada nova, cara. Eu tava até conversando com o meu irmão esses dias. Que essa rapaziada nova, que eu digo assim, dessa nova safra do rap, tem trazido uma referência que eu acho maravilhosa, que foi o que tu acabou de fazer. De falar assim, mano, quem tu tá escutando? E não falar mais, ah, sei lá, pô, tô escutando o NWA, saca? Não, pô, tô escutando as paradas daqui, saca?